Paulo é síndico profissional e atende como administrador em 30 condomínios na Grande Goiânia e no interior. Ele conta que já enfrentou situações de furtos em prédios administrados por ele. O portão estava aberto para fazer um transporte de mudança e ele aproveitou aquele momento de distração do porteiro e conseguiu entrar dentro do condomínio. E a partir daí ele acessou as áreas comuns, os apartamentos e deu início ao furto. Que no final ele conseguiu sair com duas bicicletas de dentro do condomínio. Para garantir mais segurança foram feitos investimentos em sistemas e equipamentos, como câmeras, identificação facial, cercas elétricas, sensores. E em 80% dos condomínios ele faz questão da presença do porteiro. Se você tem funcionários orgânicos contratados direto pelo condomínio, você cria um protocolo de segurança. Procedimentos de controle de acesso de quem entra e quem sai, seja a pé e seja também de veículos. Se você tem empresas terceirizadas, que hoje a maior parte ainda está em crescimento, eu acho que está metade, metade. Exigir dessas empresas esses procedimentos, porque quando elas te vendem o contrato, elas também têm que apresentar os protocolos de segurança para você. Eles repassarem e a gente também o condomínio passar para os funcionários que vão estar ali naquele condomínio e também poder passar também para os moradores, que são moradores. Além de que, investir em tecnologia, câmeras, CFTV, controle facial, que antigamente usava biometria, mas agora já está partindo para o facial, que é mais seguro que a biometria. Também investimento com cercas elétricas, sensores de presença, para dificultar esse acesso. Um outro mecanismo de segurança usado aqui no condomínio é a chamada porta de intratravamento. O Paulo, que é morador, já acionou a abertura ali com a leitura facial, a identificação facial, a porta se abriu. E o que significa isso, Paulo? Aqui, enquanto uma não fecha, a outra não abre? Exatamente. É o que a gente fez ali agora. Agora aquela porta fechou, eu vou para o segundo facial, vou fazer a leitura novamente aqui da minha face, ela vai me reconhecer e essa porta em seguida ela vai abrir, né? Então ela destravou. Se aquela ali tivesse aberta? Eu fiz a leitura. Se aquela lá tivesse aberta, essa porta aqui estaria trancada. Então, independente se eu chegar ali e apresentar a minha face, ela vai permanecer fechada até aquela pessoa fazer o acesso para aqui para dentro. Significa o quê? Que ela está liberada para entrar e ficar dentro desse pulmão de segurança que a gente chama. Isso ajuda a evitar aquele espertinho que entra atrás do morador. Exatamente, aquela famosa carona. Então, se ele está entrando, para evitar aquele constrangimento que a gente faz, que é o quê? Ah, ser morador, evitar um constrangimento. Então, a gente, para evitar isso aqui, tem todo esse processo aqui dentro desse condomínio. Os elevadores também passaram a contar com o dispositivo de segurança. Nesse caso aqui, Paulo, como é que funciona? Olha, vamos um exemplo. Igual eu estava comentando, se ele conseguir burlar o porteiro, a primeira porta, a segunda porta, ele chegou aqui. Alguns condomínios já investiram nesse sistema de segurança. Esse, no caso aqui, ele é biométrico. Eu vou colocar meu dedo aqui nesse aparelho. E ele vai apitar, dando sinal. E eu vou apertar esse apartamento aqui, que é onde eu moro. Se eu teclar nesse 12, 13, 14, 15, está vendo aqui que as luzes não acendem. Então, não siguem. Significa que a pessoa não vai conseguir chegar nesses apartamentos. Você só entra no que está cadastrado? Só no que eu estou cadastrado. Então, é isso aí. E só a administração faz esse cadastro. Por simples mesmo, por segurança. Esta semana, integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de apartamentos de luxo aqui na capital foram presos em Minas Gerais. O grupo agia em bairros da região sul de Goiânia. Com suspeitos, a polícia encontrou armas, munições, joias e dinheiro. Imagens de circuitos de segurança mostram os ladrões em portarias de prédios residenciais na capital. Eles se passavam por moradores ou prestadores de serviço. Depois de enganar os porteiros, os ladrões faziam a limpa nos apartamentos. De acordo com a Polícia Civil, o grupo é especialista nesse tipo de crime e viajava pelo Brasil para roubar apartamentos. O delegado que está à frente das investigações acredita que os criminosos contavam com a ajuda de pessoas de dentro dos condomínios. Já monitoramos alguns crimes. As imagens foram solicitadas. Também não descartamos a participação de outras pessoas que podem ter repassado informações a essa organização criminosa, que simplesmente já sabia em quais locais atuar, em quais apartamentos entrar, apartamentos em que os moradores não estavam no local. Então a Polícia Civil não descarta a participação de terceiras pessoas que, porventura, tenham passado informações ou também cometido o crime em conjunto com eles. Então a Polícia Civil não descarta a participação de terceiras pessoas que, porventura,